Então, essa é uma iniciativa muito louvável, muito importante, da CDI, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, que tem a responsabilidade da gestão da UEG. E a ideia é estabelecer um processo de discussão envolvendo as instituições de ensino superior aqui de Goiás. A UEFG vai participar de três atividades dentro desse seminário. E a ideia é dar início à discussão de um plano diretor para o ensino superior aqui em Goiás. Então, nós achamos que é uma iniciativa muito relevante. A ideia de ter esse plano, que possa nortear as atividades, a organização do ensino superior aqui em Goiás, é muito relevante. E a UEFG se sente muito honrada e estimulada na participação desse debate. E a UEFG vai participar do ensino superior aqui em Goiás.